Não sou, sou time, tem muito bom, como você diz, person, pessoal, person, tem boas pessoas, desculpa, boa comissão, boas pessoas, porque agora, eu não aqui, última passada, agora tudo é junto, entende? Tem WhatsApp grupo, vai aqui, fica junto, entende? É ruim, muito bem, é time, bem, tem 30 jogadores que podem jogar, 25, 30, né? É muito bem, pra mim, é só começar, tem mais 8 meses, tem mais 100 jogos, Brasil, campeonato muito difícil, paulista muito difícil, só agora, começa bem, começa bem, mais, 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 é... Minha opinião, pode ganhar alguma coisa, esse ano. Eu posso fazer um gol, eu acho que um bonito gol, né? É, pra meu time, pra torcida, porque meu time trabalha muito bem, e eu sinto muito feliz, porque contra o Dax é muito difícil. É melhor, ele fala primeiro, depois, o time pode falar. Agora, ele, ele, ele foi na Rio, fica lá, é... Pra mim, minha opinião é muito mal, eu falo muito pra, pra essa situação, ele na Rio, chorando, na família, né? É muito mal, só, eu falo com ele, fica com Deus, eu sinto muito pra ele, um braço, um beijo, é... Tudo time, você quer uma coisa, fala comigo, fala com o meu time, porque a nossa ajuda é você, mano, tá? Um braço. Pra mim, eu não, 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 fica estressando do, oh, clássico, 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 não, eu fico tranquilo, é... Eu posso entrar, eu posso começar, não sei, eu vou ajudar meu time, importante pra torcida, eu acho que sim. Mas eu estressando hoje, é... Muita energia saiu. Não, eu fico tranquilo, eu fico tranquilo, é quarta-feira, eu explodio, né? Olha, pode eu jogar contra o meu filho? Eu quero bater ele também, né? É, porque é só importante ganhar, porque é clássico. É, não num jogo. Quarta-feira é o clássico, não igual, ele joga Galatasaray, eu jogo Bursa Sport, ok? Eu ganhar, ok? Pode falar um dia. Não, esse é clássico. Eu ganhar, pode falar todo ano. Eu jogo contra ele, ele joga muito bem, ele muito relaxa, né? Ele tem muita tecnicidade, ele é mais importante, ele aqui, muito rápido. Ele é um especial jogador. Ele tem tudo pra jogar. Nossa, espera pra ele, porque ele é um grande jogador. Garantir ele jogar ajuda, nossa, muito. Eu espero pra ele, porque na treina ele dá um bom passe pra mim também. E outros jogadores também, você pergunta, eu com o Jadson. Eu não quero falar mal com outros jogadores, não. Só porque você pergunta comigo. Eu não quero falar mal com outros jogadores. 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 Eu não quero falar mal com outros jogadores.